Música A hepatite B é uma infecção nas células do fígado causada por um vírus. É transmitida pelo contato com o sangue infectado, agulhas e instrumentos cirúrgicos contaminados pela relação sexual ou pelo parto. O Ministério da Saúde lançou uma campanha que vai até 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. A estratégia é incentivar as futuras mães a buscarem informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto. Veja! Música Josicléia está grávida de três meses. Na quinta gestação, esta jovem maranhense não se descuida. Segue a risca o pré-natal, comparece às consultas médicas e mantém a vacinação em dia. É necessário a gente se cuidar, principalmente na gravidez. E eu estou bastante preocupada. E as minhas consultas e as minhas vacinas estão em dias. A hepatite B afeta o fígado e o vírus da doença está presente no sangue, saliva, sêmen e nas secreções vaginais da pessoa infectada. Além da transmissão ocorrer pelo sangue e em relações sexuais, o vírus pode ser repassado da mãe para o feto na gravidez, durante e após o parto. Música Atenta à possibilidade, esta professora tratou de se cuidar bem antes de engravidar da pequena Clarissa. Tomou vacinas contra a hepatite. Tem que prevenir, antecipar é tudo, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, se tem na rede pública, está disponível, então o certo é prevenir, correr atrás e vacinar. O que pode ocasionar muito problema. Música Que conselho você daria, então, para gestantes? Para passar nos postos, para terem em mão sempre o cartãozinho de vacina. Que ele é que, porque é tanta preocupação, o cartãozinho é que vai te dar o acompanhamento, te dá a segurança. E é ali a ferramenta para você cuidar do bebê que está vindo, de você e dos outros que virão. E divulgar, falar, tem, é importante tomar todas as vacinas. Música Importante fazer a sorologia. Muitas vezes a pessoa tomou as três doses, tem casos até de pessoas que tomou mais de três doses e a resposta sorológica ainda não é positiva, por condições individuais específicas. Por isso, a importância de fazer o teste. E dentro dos exames que são feitos no pré-natal, tem a testagem para a hepatite B. A vacina da hepatite B, ela faz parte de um processo de cuidado que inicia no nascimento. A vacina da hepatite B, para quem teve bebês, e a gente pode observar, né, em relação à nossa família, em relação à nossa comunidade, Logo que o bebê nasce, toma a primeira dose. Com um meizinho, toma a segunda dose. E com seis meses, a terceira dose. Somente assim, é possível ficar imune ao vírus. Para incentivar as futuras mães a fazer o teste da hepatite B no pré-natal e a se vacinar, o Ministério da Saúde lançou uma grande campanha contra as hepatites virais, dividida em três fases, até 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. A campanha ganha um reforço em seis redes sociais na internet. A estratégia deve ampliar o acesso à informação sobre prevenção, diagnóstico, tratamentos e mais qualidade de vida. Toda mulher, ela tem o direito de poder estar durante o tempo da gestação, durante o pré-natal, ter acesso ao diagnóstico para as hepatites, para a sífilis, para o HIV. É importante que a gente possa estar acompanhando e verificando se os médicos estão, de fato, pedindo, né, essa sorologia. Para a mulher, é importante que ela tenha acesso a essas informações para poder ter um atendimento qualificado e depois, pós-parto, também poder ter acesso a todo o SIFOR, o caso, tratamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho